Contagem regressiva, já vai começar daqui a pouquinho, não saia daí! Quem sai com a vitória, a EA Sports já já te mostra! Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, daqui a pouquinho o bola rolando ao vivo! Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro! Transmissão ao vivo da Bundesliga, já já vamos acompanhar e comentar todas as jogadas! O árbitro apita a falta, carrinho imprudente no mínimo! Olha só Caio, nem começou o jogo e já temos o primeiro amarelo! Mas tem que aplicar Villani, porque depois fica fácil você perder o controle da partida! Routby, boa bola enfiada! Chega a zaga e toma! Vai conduzindo com a bola no pé! Cruzou mal! A bola fica de graça no meio do caminho, para na defesa! Brandt! Bola com a Halle! Defendeu! Tava esperto! Bola pra fora, arremesso! Entrada limpa, na moral, é dele! Esse é Malen! Carrega! Procura uma opção! Bate na marcação! Gol! Pra abrir o placar do jogo! É o gol! Seja bem-vindo, Caio! Tomaram a iniciativa e agora sai na frente! O placar é justo! Olha aí o replay! Tava na cara que vão fazer esse gol! A pressão em cima da defesa tava enorme! Eu confirmo! Eu confirmo! Placar 1 a 0! Falta! Mas segue o lance e tem vantagem! E o time vai para o ataque! Domingues! Henrican! Sully! E o time vai para o ataque! Bola enfiada para correr! Gol! Ataque que não perdoa! Vai garantindo a vitória até aqui! É um atrás do outro! Tudo muito rápido! Vale a pena rever esse gol, Vilani! A enfiada de bola na área foi perfeita! E essa finalização também merece destaque! Cara a cara! Não teve dó nem piedade! Bateu com muita força e correu para o braço! Para recomeçar o jogo! 2 a 0 no placar! O marcador já ficou para trás! Esconde a bola! Protege! Desarme na moral! Sem cometer o pênalti! Que maravilha! A ponta está livre! Pode cair pelo lado! Quero ver! Ale! Gol! De novo! Quem faz gol beija na night! Alô! Ale Oliveira! São 3 de vantagem! A marcação bobiou! E o time armou um contra-ataque muito rápido! E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil! Foi a queimar roupa! O primeiro tempo avasalador placar praticamente decidido antes do intervalo! Vejam só! O jogo está parado! Tem falta para o Dortmund! Manda para longe! Tira dali! Descendo! Para encaixar o contra-ataque! Quem sabe? Tira dali! Tira dali! Tira dali! Routbi! Retoma uma bola na defesa! Numa boa! Henrican. Sully. Sully. Brandt como ela. É só fazer. Toca na bola antes de sair. É escanteio. Nas mais diferentes tomadas, a EA Sports mostra pra você o gol. Escanteio cobrado. Atenção. Mandou a cabeçada tranquilo pro goleiro. O cabeceio não foi bom. Facilitou um pouco a vida do goleirão. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Olha a chance de contra-ataque. Manda a bola pro Haller. Tá aí, apita o final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Haller mostrando toda a sua qualidade. Bom jogo pra ele, Caio. Dá pra ver aí nos números que ele tá com fome de gol, Vilani. Ele incomodou demais o goleiro e já foi premiado com um gol. Bola rolando pro segundo tempo. O Borussia Dortmund vai vencendo com uma autoridade até aqui. Tem muito chão pela frente. Malen recebe. Cruzamento pro miolo da área. Bobeada. Não aproveitaram o lance. Toma a bola no campo de defesa. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Sobra espaço para o contra-ataque. Bola com a Haller. Toca no ADM. Pra arriscar, pra fazer. O goleiro defende. Olha a sobra. Joga sério, manda pra longe. Teve desvio. É arremesso. Tem substituição nas duas equipes. A batalha travada na área técnica também. A batalha é travada na área técnica também. Cochilou, cachimbo caiu. Chegamos à marca de 15 minutos. Osgã. Passe cortado. Perde a bola o Borussia Dortmund. Osgã. Osgã. Schloter back com ela. Osgã. Haller. Tem goleiro, aqui não Resultado maiúsculo e muito merecido pelo time do Borussia Dortmund Mesmo vencendo o jogo, o time continua atacando o tempo todo O goleiro pega, dá rebote O goleiro pega desta vez e não larga Depois de uma ótima defesa Defesa monumental no primeiro lance Incrível, Vilani Ele conseguiu evitar um gol que parecia certo Bem Sebaini Toca no ADM Isola, arrepia a bola dali Se joga na bola para fazer a defesa Vai bem o goleirão Bateu no meio da área Alivia a defesa isola dali Esse é Malen Rápido, que drible Belo drible, Vilani Mas não passa pela cobertura É falta Chegou mal no carrinho Tá aí, cartão amarelo Decisão acertada, foi falta para cartão Não tem do que reclamar Substituição para oxigenar o time Dá para sair o contra-ataque Partiu, sem marcação Gol Chocolate Eles não param, são quatro gols de vantagem A marcação bobeou E o time armou um contra-ataque muito rápido E aí escolheu a força e se deu bem Pegou muito bem na bola E guardou Gol de quem não se intimida Quando está cara a cara Não há mais tempo para a reação Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila Routby Desarma, mata o ataque A perna pesada já não obedece mais Falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar Está esperando abrir uma brecha Enricã Fim de jogo Derrota dura e em casa Foi um péssimo resultado, Vilani Mas também não surpreende Pelo futebol abaixo da crítica Que jogaram hoje Só podia dar nisso mesmo Gostei do que ele fez hoje, Caio E você? Ele jogou bem, Vilani Deixou o gol dele Ajudou o time a ganhar Tem motivos de sobra Para deixar o campo feliz Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo Al sombra Ajuda